E hoje eu vou falar aqui de três fragrâncias, assim, bem diferentes do comum. E são fragrâncias, gente, com custo-benefício incrível. O primeiro perfume, eu vou falar de um importado, mas ele tem um preço praticamente de nacional. O preço nacional está a partir de 200 e pouquinho. E é um perfume que eu gosto muito, por quê? Na perfumaria é muito difícil achar perfumes com pimenta rosa. E essa nota, gente, deixa as fragrâncias, assim, surreais. O cheiro da pimenta rosa é engraçado, porque eu não gosto. Às vezes vem na bebida, aquela bebida do Outback, que é, acho que é só do italiano, que eles cocam a pimenta rosa, né? E eu não gosto muito, assim, de experimentar nas comidinhas. Mas o cheiro no perfume fica um cheiro meio apimentado, sensual. Diferente de tudo que a galera sente por aí, de tudo que a gente sente por aí. É que a maioria das coisas que a gente sente é aquele cheiro de baunilha artificial que parece algodão doce, né? Principalmente em metrô, ônibus, shopping, é o que a gente mais sente. Então, eu vou trazer aqui perfumes diferentes pra você ficar chique, mas podre de chique, entendeu? Ficar chique até com chinelinha, ficar elegante e, além de tudo, sensual. E esse perfume, ele tem o melhor borrifador da perfumaria. Já comprei, gente, perfume caro. Já ganhei perfume caríssimo e não existe borrifador igual essa marca. Esse daqui é o Lumina Rose da Estela Dost. Essa fragrância, você consegue encontrar ela 100% original num site que chama Loja Ungli. Vou deixar o site aqui na telinha, tá? Pra vocês. É um site que chega rapidinho em casa, tudo 100% original. E esse perfume tem a pilhenta rosa, ele tem o toque adocicado também, tá? Então, é uma fragrância que você vai usar na balada, você vai usar no escritório pra trabalhar. Você pode usar com o seu jeans, dá pra usar em qualquer ocasião. Dá pra usar no verão, dá pra usar no frio. Assim, gente, usem aí e abusem, né? Dá pra usar ele, umas três borrifadas seria o suficiente, porque ele exala bastante. Coloca duas borrifadas aqui nas mãos, que é a região onde a gente mais se move. E é uma região que exala mais, esquenta mais o perfume e ele vai mais explodir no ar. E também aqui na nuca, né? Que é uma região que esquenta bastante também por causa do nosso cabelo. E vai explodir no ar esse perfume aí. Se você fazer isso, se você usar nesses três lugares, tá? Essa fragrância aqui, na minha pele, dura em torno de 10 horas. Então, na minha pele eu tive uma experiência ótima. E o segundo perfume aqui é da Parfum. É o Magicoco. Ele lembra o Mademoiselle, que é daquela marca de luxo. Ele tem patchouli na composição. E tem umas notas aqui que deixam a fragrância adocicada. Então, fica um perfume extremamente elegante. Fica muito elegante, muito sensual. Pra você usar na balada e pra usar no dia a dia também. Dá super pra usar. Vou ir falando nesses três lugares que eu falei pra vocês no início do vídeo. É uma das fragrâncias que também fixa bastante na minha pele e das marcas nacionais. Que mais fixa em torno de 10 horas. Vale muito a pena vocês conhecerem. E o Glance Celebration também, pra mim, tá sendo, assim, o perfume mais sensual da marca. Mais espetacular da marca In The Box, tá? É um dos últimos lançamentos que eles lançaram, acho que faz menos de um ano. Tem o patchouli e tem várias notas espetaculares dentro dessa progressa. Quem gosta de perfumes mais concentrados, perfumes que vai te levar mais em empoderamento, gente, esse perfume aqui, ele é espetacular. Se você gosta dessa vibe, pra ficar empoderada, vai ficar chique de doer. Esse daqui não combina com o chinelinho não, tá? Esse aqui combina com você usar com salto alto. Ele é bem chique mesmo. E esses três perfumes aqui, eles são muito sensuais, sabe? Pra você usar em qualquer ocasião aí chique que você for. E no dia a dia também, eu uso perfumes assim no dia a dia, gente. Pra mim, eu senti vontade de usar perfume, eu uso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sempre passo novidades aqui pra vocês no canal do YouTube, de perfumes nacionais e importáveis. Principalmente essas marcas que ninguém fala, porque eu gosto de testar tudo e falar pra vocês aqui. Então, já se inscrevam aqui no canal, apertem o sininho de notificações. E muito obrigada por terem ficado aqui, ó. Um beijo, até a próxima! Tchau, tchau!